Eu só fiz isso porque não chegou meu Way no Correio, senão eu não ia ter feito isso. Mas o Way ia saciar sua vontade de comer doce? Ia. Porque ele é gostoso, mano. Eu tintei com ele não ter chegado porque ele comeu alguma coisa. A Amazon não fala porque chegou atrasado, não? Não. O Correio fala, hein? Olha o Black, olha o Recal. Uau! Da hora, mano. Parece o Drácula, sei lá, parece o Vladimir, não sei, o vermelho. Parece o TF. Não sei porque, lembro do TF. Um TF? Assim? Parece Fiasse. Parece Fiasse, aquela skin vermelha dessa. Oh, o Tindê se for AD, hein, mano? Hã? Tindê se for AD. Qual teu celular, Luigi? Acho que é o... E o Fiddle? O Fiddle é AP, né? Motorola G6 Power. Ele tá defasado ou ele tá bom? Eu já vi, eu queria esse celular seu, mano, e veja o que eu tenho aqui. Olha, você falou uma vez e vai te engordar, mas pode ficar repetido. Mal que o GG. Já já falou. Inclusive, sabe uma informação interessante? Ah. Que sujeita? Sabe quantas calorias são equivalentes a um quilo? São 3.500 calorias extras. Ah, é verdade. Se você ganhar um quilo em um dia só, você tem que comer umas 5.000. Sim, sim. Porque é 2.000 que o seu corpo vai funcionar e ele 3.500 extras. Então ganhar um quilo é muito difícil, cara, você ganhar um quilo em um dia. Hum. Mas em 2 é fácil, né? É, em 2 é. Bem de boa. Porra, numa ceia de Natal, cara, eu como umas 5.000 calorias fácil, eu acho, na real, velho. Oh, é normal eu achar esse Pantheon bonito? Vai cair pra Pride? Hum. Olha que modelo é bonitão, mano. Caralho. É skin? Tá usando skin padrão? Não é... Acho que é pra... Não, não. Acho que tem skin. Caralho, mano. Olha o tamanzão do cara. Ó, eu queria ter a altura desse cara aí, mano. Deve ter aqui 1.85. Não, isso aí é skin, isso aí é skin. Porra, eles tiraram o pezão do... Pé de pizza, né? Sim. Pareceu o mato naquela lá, mano. Pareceu quem? Você. Na skin padrão. Por quê? Pareceu? Como assim? Pé de pizza? Entendi. Pé de 55, mano. Pé de 55. Ah, meu pé é grande. Pé de... Agora, eu nunca preste atenção no seu pé quando tava aí, velho. Eu já tinha visto aquela foto que tinha aqui. Pé de canoa enorme. Quem queria prestar atenção no pé, mano? Do outro? Não, mas é porque você é famoso por ter um pé de canoa, velho. É bizarro. Uma vez na vida pra estar reparando o seu pé. Mas... Não, mas... Qual que é o seu? A altura do seu pé? Eu acho que eu calço 41, velho. A altura do seu pé? Ó... Inclusive, eu comprei tênis hoje, mano. Pra academia. Sabe quanto que eu comprei? Não... Quanto que vocês acham que eu calço? 45. Não, pô. Quase. Eu caçava 43. O 43 não serviu. Que é sério? Eu peguei um de 44. Ih, até o pé diminuiu, velho, além da altura. Não, não. Aumentou. No caso, você precisava 43. Aqui, ó. Tá, mostrei na stream. 44. A altura foi pro pé. Entendi agora. Mano, é sério, mano. A altura é muito... Eu vou... Eu vou ficar maior, cara. Tem como? Tem como? Sim, se arrumar a postura, tem. Hum... Se arrumar a postura, tem. Mas o quanto, velho? Como ficar mais alto? Como você vai achar? 50 vídeos. Como crescer 10 centímetros em uma semana. Desta lá. Nada. Não, cara. Mas tem mesmo. Ai, é que... Me inserente que eu tenho quase fé. Ué, flash. Gasta o flash. É hobbit. Quem? Mata um hobbit. Por que que eu sou? Eu entendi. Eu sou hobbit. Hobbit é tipo um bichinho pequenininho com um pé gigantesco. Por que que você tá rindo, mano? Você tem a minha altura, cara. Não, tipo, um centímetro é a mesma coisa, mano. Um centímetro, meio doido. Qual o que você quiser. E vem falar que você vai crescer quando tiver mais idade, não. Que você... Já cresceu massa, você pode, mano. Não. Porque eu quero crescer você, né? Com 26 anos de idade. Não, eu vou recuperar a minha altura, mano. Que eu tinha 1,77 antes. Eu tinha 1,77 antes, mano. Pode ir, se quiser. Esse boneco é cansado de ir, mano. Putz, os caras sabendo das notícias mais quentes, o Nando Moura cortou o cabelo, ó. O Nando Moura cortou o cabelo. O Nando Moura. O Nando Moura. O Nando Moura. O Nando Moura. Alguém clica. Vai, eu joguei bem, vai, mano. Vai. Não, jogou bem, jogou bem. Cort, corte, corte. O Nando Moura. O Nando Moura. O Nando Moura. O Nando Moura aqui todo. Olha isso, olha isso. Tá vendo o que eu tô falando, gente? Olha isso aqui. Olha que tiltante. Olha isso. Nossa. O que foi? O Nando Moura. O Nando Moura que todo YouTube, sério? Eu não sei, ele postou um vídeo chamado. O YouTube para mim acabou. Minha despedida. Não, acho que... Ah não, é bait. Acho que eu já vi isso daí. O Nando Moura. Eu assisto. Ai eu assisto as vezes sim. Tá rindo. Que isso que eu tô rindo? Eu tô assistindo o Nando Moura, mano. O cara tem 10. Vai, vai porque que isso aí motivo de risada? Tá falando do Nando Moura? Não sei. O Nando Moura é o capitalista ou o comunista? É o capitalista? É o capitalista. O Bolsonaro. Ô peraí, vocês viram que o Bolsonaro Quicou o Alexandre Frota do partido dele Hoje, mano Não, sabe o pior, tem uma foto do Bolsonaro Com o Alexandre Frota Conversando e aí ele falou que nem conhecia ele Mas o Alexandre Frota Você sabia que eu bloqueei o Alexandre Frota no Twitter Só que não parecia ninguém, mano Cara, é bizarro mesmo Ele explicou que o YouTube Que tá ferrando o canal de direita, não é bitch Ele citou pra postar vídeos em outras plataformas dele Em motion, Instagram e tudo ali Que não É fácil Mano, tudo é tão podre pra vida Os caras, não tem nem como você Passar pra frente, tá ligado No Instagram, é muito fosta Qual a dificuldade de melhorar o player É o YouTube só Ele tem necessidade de melhorar De concorrência Só que tem YouTube, velho O Instagram podia virar um YouTube da vida Se eles melhorassem os players dele Ah, sim, ah, claro Saiu, é, tá bom O Instagram e o Facebook, mano Diz que quer melhorar tanto o Instagram Se o Facebook já rindo de novo Olha, até o Facebook dava, na verdade Pra virar um concorrência do YouTube Assim, né Esse work do Panteon é bom, mano Parece que tá pior que tudo É, porque tem o work do Panteon? Eu pensei que fosse skin isso aí Não, é o work dele já, mano Não, não, essa dali é skin Esse aqui é skin Não, é skin, mas é o boneco Sim, sim, é Sim, já é Será que é o work do Panteon? Quando? Ele tá bonitão, mano O que f***, cara? Ele não tem mais o pad Mano, ele tá bonitão, mano Sério, por esse game Mas tá bonitão desse jeito Ah, mas ele tá ricão com o curso Que ele tá vendendo Mestres do capitalismo O que ele tá ensinando naquele curso, mano? A ser rico Mano, que experiência que ele tem com ser rico? Ele não é tipo muito... Sei lá, comentador de vídeo de direita, velho Não sei, mas se ele virou rico Ele faz vídeo tudo, cara Não acho que seja porque ele é bom Talvez seja porque ele tem mais o curso do Charcão, velho Você chegou a conversar com aquele grupo de LoLs lá, o Deer? Mano, ele não me colocou no grupo de LoLs ainda, mano Eu entro no Discord Ele deve ser achado doente, mano Cara, você falou com a namorada dele por essa categoria VIP, mano Não, mas não Não, mas tá de boa Eu falei com esses dois no Discord Mas a gente fez a VIP é feia? Hã? A gente fez a VIP é feia? Não, mas não Mas já chama a sua namorada de crescer VIP, cara Sério, mano Cara, que troll foi aquilo Que lá foi muito mancada, mano Tadinho Não, não É que tipo assim, ó Eu li o chat Eu li o chat e disseram isso E aí, tipo Sei lá Por que você fala isso então, mano? Mas você não tem a gente com o streamer, mano Quando você não é streamer, você vê as coisas e fala, entendeu? Você não morre o seu primeiro Não, mas o outro lá era uma pessoa Tadinha Tadinha Não tinha nada a ver com a situação Tava só de bonacal De repente parece alguém falando Pra, sei lá, mano 200 pessoas, né? Falar que a tigreza VIP Não, pra nem é chamar ela de tigreza VIP É o namorado escutar isso, mano Você acha que o namorado... Eu tô orgulhoso, mano Que todo mundo queria ser namorado Eu não Pera, é a Letícia que vocês estão falando? Não, não Tem um sub meu Que tinha uma LOL namorando Foi esse outro dia, mano Acho que eu lembro desse negócio Que era o cara que... Não é que o pau que ele se parece LOL, mano? Vai parecer TIGREZA VIP LOL LOL parece Não, mas tem como parecer tigreza VIP E não ser a pessoa feia, cara? Você pode pegar os post-motivos da tigreza VIP Não, eu tento arrementar isso não, cara Não, não é, ué Não é porque você parece uma pessoa feia Que você é feia Você pode pegar só alguns pontos Só lembrar a pessoa, entendeu? É verdade Nossa Eu quero ver esse vídeo depois do Viver Kitchen Namorava umas postas LOL É interessante, cara Esse negócio Tipo Como assim Era um cara que Era tipo roleplay Com a namorada dele Que ela não é LOL Não é A LOL Não é Esse cara que namorava uma Tipo, entre aspas LOL Era tipo uma menina De uma idade Não é Esse cara aí do meu sub mesmo Não é Porque o Cool Deer Eu não tava na live nesse dia Eu vi só o começo Só que eu comprei um pedaço Depois no YouTube, eu acho Então, sim, então Esse cara tava Ele tava com a namorada dele É namorada LOL Mesmo, eles se encontraram Não, não era LOL Mesmo, se ela fosse LOL Era 190 Ela só Parecia No caso, certo? Não, mas ela fazia questão De parecer com LOL Então Esse cara é tipo roleplay, então Esse é o negócio que eu vou falar Não, não É natural Mas ela tem que ser Que? Natural Loli tem como ser natural, não? Nem Só que é forçado no caso Não, tem que ser Parecer um personagem Não, vai ser natural Não tem como ser forçado Loli é uma personalidade, né, velho? Loli é personalidade e aparência Não, eu não acho que é uma personalidade Eu acho que Não, não, acho que pode ser os dois Personalidade e aparência Ai Até no automático Você joga bem no LOL Esse cara aqui é ruim, mano O único que o cara é Bote Olaf Você acha que um cara desse Vai saber Jogar Ixi, matou de volta Ele tá testando Ah, você tá assistindo o jogo, Luiz? Que milagre Tô É Eu sempre assisto o jogo Hã? Eu sempre assisto Assiste sim, aham Até hoje, principalmente, eu conheci uma garota com 19 anos, cara de 11 É, tipo, isso é tudo É, tipo, a Glorinha Não, não, não É, tipo, a Glorinha Esquece ela, mano Caralho, tá Foda Até me dar um beijo agora, mano Você gostaria de ser namorado dela, então? É isso? Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, é que Não, eu gosto Eu acho que a Glorinha é legal Mas você não namoraria ela por quê? Você é a sua chata? É, porque você namoraria ela, então? Ah, se eu namoro Não, pera, pera Se namoraria ela ou não? Não, mas independente Não, mas ela teria que querer isso, né? Se ela quisesse É, você não vai forçar ela, né, mano? Você vai tentar Ah, mas não sei, cara Tipo Ela mora longe pra caramba, mano É, mas você não gosta de rapar amor, não? Ah, mano Eu só tive web namorado É alguma coisa, melhor que nada, né? Eu acho É, já tá melhor o Luigi e eu também, mano Mas eu acho que... Não sei se... Você vinha... Como você arruma uma web namorada? Você vai, tipo, em um grupo de web namorado? Como é que funciona isso? É que... Não, sei lá Você acaba encontrando em algum lugar Deu pé, né? Tipo, você encontra no Discord No LoL Ou em outro jogo, não sei, né? Sei lá Ah, entendi Na internet Quantos web namorados você já teve? Dois Olha Quanto demora cada um? Hum... Acho que três meses E como que era? Tipo, você toda de meio conversava com elas e tal? É, tipo isso Aí você... Aí assiste anime junto Na hora que dá óbvio É É, o Luigi Eu sei que você quiser que você perde esse assunto aí, mano Você precisa de bom Com certeza Não, eu entendo de LoL Eu não gosto, mas eu entendo, mano Mas como é que você entende algo que você não gosta? Porque eu faço parte dessa comunidade de anime Essas coisas Então eu consequentemente conheço Sim, sim, sim Faz sentido É, eu conheço o Futabu Mas eu não gosto Não de futar nada, na verdade Mas eu não gosto Mas eu sei O Futar nariz, que é isso mesmo? Eu prefiro não comentar, mas é o... É o... É o... É o que é o que é isso aí São garotas Pequinhas, lolis até Com pênis de tipo, 30 centímetros Ah, é trans, lolis, tipo isso? É, mas às vezes é tipo... Como é que chama? É... Como é que chama quando tem os dois órgãos sexuais? É... O que é que eu falava? Não é necessariamente trans É, às vezes é Eu acho que é bem De mafrodita, assim Acho que é isso Eu nunca assisti, mas eu sei que existe Eu não sei Eu não sabia Que putar nariz significava isso Ué, acho que era o que? Achei que era aquele outro Quando... Quando... Não é tipo quando uma mulher tem uma roupa... O que? É planário Não, mas... De anime é o mesmo nome? Sim É de anime É planário Não, mas... Ah, tranny você tá falando? Eu sei Tem outros termos pra ferreal, no caso, né? Seria... Ladyboy Trainer, eu acho Eu acho que é isso, né? Só o... Ladyboy Ah, xmail Xmail também Eu tô sabendo demais Eu nunca vi que alguém ia falar isso, mano Então, né? Suspeito Anjo, é verdade Anjo Anjo Não, é que eu pensei que assim Esse... Esse nome Achei que era só pra... Não achei que era pra anime Tipo... É só pra anime, eu acho O personagem Ah, não, 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 não Pode... É É trep, aquela palavra? Eu não sei Tem três... Tem três asterisco Gay? Acho que é trep Gay? É, não sei Não, trolei Trolei, trolei Por que você tá fazendo uma voz de cachorro? Morri Ai, meu Deus Eu cancelei outro ataque Meu Deus Tá Tudo bem Eu tava correndo atrás dele Eu fiquei nervoso É isso aí Vou esse cachorro Ô, Mata Viu o dirapê? Legal, né? Nem percebi, mano Parabéns É até diferença Esse dirapê pra odir Qualquer coisa, mano Claro Tá dando o que? Na ult O dirapê? É, é É qual ult? A fênix É que o tigre é mais DPS A fênix é, tipo, burst Hum, da hora Pra perder o mais Faz pra ser do diamante O dirapê, já que você Saiu do diamante É challenger flex, né? Tal Explica pra ele aí O que? Pra como sai do diamante Ah Não sei Faz como o diamante Sinta-se Superior Não, mas é daquela dica Pra sair do prata, né? Acho que não foi Do diamante Ah, não Era do Gojo, eu acho, né? Ah Ah, não sei, cara Sai do diamante Na solo que Sei lá, né? Eu tô no B1 No dado Sei lá Na flex Monte uma primade Vira mono Algum shenta E joga 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 Tray Hard Lá, tá subindo a flex Monta um timezinho Tray Hard E você sobe, cara Não é difícil Agora na solo aqui Eu Não sei mais o que fazer Hum, hum 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 O cara tá pegando O que disso agora? Hum O que é real, Ed? Não sei, Ed, mas tá feliz de pegar água Ah, você come esse tanto de calorino e quer tomar água, mano Não, vai lá pegar, mano Eu sabia que você ia falar Porque eu sabia que eu ia pegar Dá, dá, então é pegar, mano Pra sua saúde, mano Você vai ter diabetes Mano, muita água, cara Eu tô em mais de 200 de água hoje Diabetes Eu tô em mais de 200 de água Ué, açúcar Ué, açúcar? Ué, mas a água não Não caldera o açúcar, não Mas ela te dá saciedade Que evita você de tomar outras coisas doces Mas eu não vou mais comer hoje Porque eu não tenho o que comer Tem uns dois cookies ainda Mentira Você falou que tinha pegado todos, mano Eu deixei dois, mano Com dó, com a da sua avó lá? Aí, pra ela comer um pouco Não, não foi isso não Foi porque eu falei, velho Esses dois aqui já é exagero Pegar mais esses dois aqui, é Mas você falou que a gente tinha pegado todos Pra justamente não ter mais nenhum É, eu menti Eu acho Você mentiu pra gente Você pegou minha doença de mentir, mano Eu menti pra mim também, velho Não, mas que diferença você faz, então? Você saber que ia ter lá mais dois mesmo? Ah, eu sei lá, mano Aqueles dois ali eu dou um jeito Eu documento, sei lá o que eu faço Guarda pra mim, mano Eu guardo Vai estar intacto Do que dois meses Sério? Você vai guardar mesmo? Tava brincando, né, velho Você acha que um cookie vai ficar de boa por dois meses? Ué, como assim? Vai ter um corol O tamanho do meu pau Quando você chegar aqui Ué, por quê? O que acontece? É, pequeno então, né, meu filho? Vai ficar pequeno Maior com o meu, você que não vai ficar Porque você vai 17, né? Ué, eu falei 18? Mano, por que é difícil que ele tá Eu tenho um pé grande? Essa cara de... Merde? Ah, tá Verdade, né? Por isso tem a ver cara de merde É só, se eu chegar no meio da cara de nerd Não tem nada a ver Eu mesmo já fiquei puto Que eu falava que eu ia ter Ficado da minha cara de nerd Como se esse cara de nerd Pra fazer uma coisa a ver, né, mano? Com genética Cara de nerd 18 e 8 é de fimose Que isso Estão fazendo barão aqui, mano Ok É... Mas é 18 mesmo, cara Agora eu não entendi Por que o biscoito ele fica maior? Por quê? Não, eu quis dizer que vai acabar Vai apadrecer, cara Vai ter tipo verme no biscoito Ah, isso é que o seu pinto É fedido Cheio de verme Que você não lava É, então aí você falou Que você vai cagar o seu pau Aí Você não vai crescer Não, eu não falei Eu falei Ah, deixa Não, explica direito então Eu falei que ia ter um Um Falou de beber um pau no negócio No caso do gigantesco, cara Capa Capa não Pelo menos que o tamanho de um verme Seria grande Não Que tipo de verme Um Não sei Algum Uma lagartixa Não, pera Lagartixa Lagartixa Uma Aquila Lombriga 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 é verme, né Sim Lombriga é o termo de ame Alguém falou Quanto maior o pé, maior o pau Se eu mato em pé grande Quer dizer pau Mano, o meu Eu medi, mano Eu nunca medi Na minha vida Eu medi, cara Eu medi com uma fita métrica ainda Nem foi com uma régua Até a fimosa Medido do cu Até a fimosa Lombriga é o que você fez pra estimular Que? Que que você fez pra estimular, mano? Pra você poder medir Ué 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 Ué, tem como ter piada nisso aí? Eu tava com o vídeo da mãe dele Sei lá, alguma coisa Ah, você ia falar da mãe dele Ah, tá Eu ia falar da mãe dele, mano Ah, não Mas aí Mas aí eu ia lembrar que Perdeu a oportunidade Ah, é Ah, é Você Eu não deixei, mano Tinha que me agradecer Eu salvei sua mãe Verdade Obrigado, Luigi Falando nisso A minha mãe ontem foi Crucificado pelo Luigi, cara Ele fez uma piadinha sacana com ela, mano E olha Quando ele tava aqui Gente, vocês não tem ideia Minha mãe fez tanto prato de comida pra ele Cara, das melhores intenções ainda Tentando agradar Não, ó Eu fiz prato com você Não com a mãe É, obviamente Quando você chama o cara de filho da puta Você faz alguma coisa Não, você não chama o filho da puta Você falou Mas eu sei Mas você entendeu Exemplo Quando você faz esse negócio de mãe Você nunca tá chegando a mãe do cara Você tá chegando o cara, velho Ah, se tinha minha mãe ofendida Mas tudo bem Pergunta pra ela É, é verdade Eu pergunto mesmo Eu vou pegar o clipe, então Posso? Ah, não, não Ok, então tudo bem Então você perguntou De como que eu fiquei com o pau do Você falou Você falou que eu queria fazer as piadas da sua mãe? Não, eu fiquei curioso, né Como que você se chama Eu ia falar O tamanho do nariz Tem a ver com o tamanho do pau Ah, o meu nariz é grande Só que ele é perfeito Não, seu nariz é grande Você tem nariz de menininha De 12 anos Não, meu nariz é perfeito É o parte mais perfeito que eu tenho Não vem falar mal daí, não Não tô falando que é perfeito não Porque é pequeno Não, mas ele é perfeito, mano O meu nariz, cara O nariz que eu herdei Dos meus parentes egípcios Um nariz grande Chamativo Másculo E sempre Que é nariz Agora esse nariz de moça É o porro Peraí, meu nariz é a única coisa O pessoal O tempo fala bem, mano Que? Meu nariz é feio? Não Esse nariz é de moça O que seria o nariz de moça? Ué, esse nariz aí Feminino, cara Feminino Ah, então a voz é feminino Nariz de moça Então tudo É feminino em mim, né Exceto o pau Que é maior Pé que é maior E o soro errado Que vai ser Uma altura maior Caçou daqui a pouco, mano Então beleza GG Isso O díg da P É Muito bom Bebe